Salve, salve, Terra Negra, Vitinho de Geografia aqui com vocês e hoje para trazer uma singela homenagem do nosso coletivo para todos os membros da imprensa nacional e internacional, pois hoje, no dia 3 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Esse dia foi estipulado no dia 20 de dezembro de 1993 em Assembleia Geral das Nações Unidas em homenagem ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, evidentemente, nos inquietantes tempos em que a gente vivencia recentemente no Brasil e também fora dele, eu acho que é muito válida a reflexão que a gente vai propor. E, para isso, a gente convidou três colegas aqui da Rádio Bande News FM BH, da qual a gente se orgulha muito em fazer parte, que são três grandes âncoras dessa mesma rádio, para poder passar uma mensagem bem breve para vocês. Então, eu deixo aí com os profissionais competentes para isso. Um grande abraço. Fala, pessoal do Terra Negra. Tudo bom? Eu sou o Lucas Cata Preta, sou âncora aqui da Rádio Bande News FM em Belo Horizonte, falando com vocês neste Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que neste ano tem como tema Jornalismo em Eleições em Tempos de Desinformação. Um tema que é super oportuno, principalmente nesses momentos de extrema polarização que a gente tem vivido aqui no país, no planeta, de uma maneira geral, mas aqui no Brasil em especial e, sobretudo, nas redes sociais. O jornalismo, os jornalistas que têm sido cobrados apenas por fazer o papel que cabe a nós, que trabalhamos na produção, que é cobrar as autoridades, investigar, mostrar os problemas e mostrar também sempre, se possível, as soluções. Por isso, se a gente quer um país que seja livre de pensamento, que seja plural, democrático, a imprensa, o trabalho da imprensa deve ser sempre reconhecido e sempre enaltecido. Por isso, um salve aí para a imprensa e um abraço para todos vocês. Não existe democracia sem o direito de ir e vir, sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem liberdade de imprensa. A informação, a divulgação dela é fundamental se realmente desejamos um mundo melhor. Estou aqui para falar de liberdade de imprensa, esse tema que é tão precioso. Liberdade de imprensa não tem a ver só com os veículos de imprensa, com a classe jornalística. Tem a ver com a sociedade. Liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia. Você, cidadão, tem que lutar pelos direitos de expressão. E a gente vem acompanhando a classe política, demonizando o jornalismo. E, na verdade, a classe política tem que entender que o jornalismo nasceu para ser oposição. Jornalista não nasceu para elogiar classe política. Para isso, eles têm muitos assessores, dicas de passagem. Jornalismo é para ser oposição, para apontar erros. A liberdade de imprensa é fundamental numa sociedade justa.